O Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais e a Associação Mineira de Engenharia de Segurança estão juntos com a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica na 11ª Semana de Segurança com Energia Elétrica, que acontece no período de 24 a 30 de julho de 2017 e cujo objetivo principal é conscientizar a população e todos os profissionais do correto uso da energia elétrica, um bem muito importante no nosso dia a dia. Esta semana o assunto será Segurança com Energia Elétrica. Durante toda essa semana existirão várias ações realizadas pelas concessionárias de energia elétrica aqui no Estado de Minas Gerais e em todo o Brasil, sempre com o intuito de orientar qual a maneira segura de lidar com esse bem importante para todos nós. Existem alguns temas que são muito importantes, como por exemplo, instalação e manutenção de antenas de TV, aquela antena que às vezes a televisão não está com a imagem muito boa, que alguns profissionais sobem no telhado para tentar movimentar e ajustar a imagem, temos que ter muito cuidado porque a proximidade dessa antena com a rede elétrica pode causar sérios danos, causando acidentes para a população, para os trabalhadores e até para quem está dentro de nossas residências. Existem alguns outros pontos, como por exemplo, obras de construção civil. Normalmente essas obras possuem materiais e ferramentas muito grandes e o que acontece? Durante as obras, a movimentação desses materiais pode ter uma proximidade grande com a rede elétrica e com isso também causar acidente. Então para isso, nessas obras, procure sempre um engenheiro para fazer o acompanhamento e fazer a perfeita condução da obra. Poda de árvore, esse assunto também é muito importante quando envolve a rede elétrica. Todas as podas feitas próximas da rede elétrica só podem ser feitas ou pelo corpo de bombeiro, ou pelo concessionário ou pela prefeitura, sempre com profissionais habilitados para essa atividade. Portanto, se você está incomodado com uma árvore muito grande em sua residência ou próxima a ela e se ela está próxima à rede elétrica, chame alguém, chame o bombeiro, chame a prefeitura, chame a concessionária de energia elétrica para que eles possam fazer a avaliação correta. Empinar pipas e papagaios é uma atividade muito prazerosa para todas as nossas crianças, porém, ela só pode ser feita longe da rede elétrica e sem a utilização de serol. O serol, além de cortar a mão das crianças, pode machucar os motociclistas, pode cortar os cabos da rede elétrica, causando danos ainda maiores. E, além disso, caso algum papagaio ou pipa fique agarrado na rede elétrica, nunca tente retirá-la, porque isso pode ser fatal e machucar ainda mais as nossas crianças. Ligações clandestinas. Os famosos gatos. Esses não podem ser feitos de hipótese alguma. Por quê? Além de serem ilegais, trazem um problema seríssimo de segurança e risco de acidentes. Então, portanto, nunca faça um gato em sua residência, nunca autorize que alguém faça e, caso você saiba de alguém que esteja fazendo, ligue para a sua concessionária e peça para que ela vá lá fazer a verificação. Os gatos são responsáveis por inúmeros acidentes que acontecem todos os anos nas redes das concessionárias de energia elétrica. Então, gato, estou fora! Destacamos aqui o forte empenho dos engenheiros e engenheiras mineiras em apoio às concessionárias de energia elétrica e toda a população do Estado de Minas Gerais na 11ª Semana de Segurança com a Energia Elétrica. Tchau, tchau! Tchau, tchau!